O carro pegou fogo ontem em Leopoldina, na zona da Mata Mineira. Olha lá, gente! Oi, o fugaréu! O corpo de bombeiros foi chamado para apagar as chamas. O motorista que estava no carro não se feriu. Ele contou para os bombeiros que passava pelo bairro Quinta Residência quando o incêndio começou na parte da frente do veículo. As causas do incêndio estão sendo apuradas.